Bem-vindo a mais uma edição de CODEX O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O MERCADO DOS MMOIs Só nessa semana a gente teve a informação do cancelamento de EverQuest Next e do possível cancelamento de WildStar A Carbine demitiu 40% de todos os seus funcionários Mas o que está acontecendo com os MMOs? O que está acontecendo com o mercado? Essa é uma pergunta muito complexa, muito difícil Mas a gente pode resumir basicamente de que o mercado dos MMOs como a gente conhecia Como ele foi desenvolvido ao longo dos anos acabou Não existe mais o mercado dos MMOs como a gente conhecia E a maioria das empresas, todas as empresas, elas ainda não conseguiram se adaptar ao novo mercado dos MMOs Não adianta chorar, isso é um produto Tem que atender as expectativas dos jogadores E basicamente o que está acontecendo é isso Os MMOs da atualidade não conseguem atender a necessidade ao interesse dos jogadores Por diversos fatores O mercado dos MMOs está completamente estagnado Se você parar para analisar os últimos grandes MMOs lançados Para os primeiros MMOs E eu não estou falando de World of Warcraft Eu estou falando de EverQuest, Asheron Call, Star Wars Galaxy Você não vê grandes transformações Você não vê grandes mudanças Você vê algumas novidades Algumas coisas interessantes Mas o conceito se manteve o mesmo Enquanto se a gente procurar nos outros mercados A gente viu mercados se reinventando Mercados nascendo como os MOBAs Os MOBAs não eram nada 10 anos atrás E hoje é o maior estilo de jogo Os card games explodindo agora com Hearthstone Os FPS tentando se reinventar de outras maneiras Enquanto os MMOs não Eles estão estagnados Eles estão parados A gente pode parar e levantar diversos tópicos Que os MMOs não conseguiram quebrar Barreiras que eles não conseguiram quebrar Mas principalmente o que acontece É a falta de interesse dos jogadores MMO hoje é um jogo de nicho É um jogo para um pequeno número dos jogadores Só que o grande problema É que o MMO custa muito caro Para se fazer E as empresas param e pensam Por que eu vou desenvolver um MMO Que tem um alto custo de desenvolvimento Que eu não tenho nenhuma garantia Que vai fazer sucesso Que o mercado está cada vez menor Se eu posso tentar fazer jogos menores Com uma loja ou um sistema de comercialização Que eu vou ganhar horrores E no lugar disso fazer um jogo Que ninguém sabe que vai dar certo Porque ninguém conseguiu alcançar o sucesso Depois do World of Warcraft Nenhum MMO Quando a gente fala de sucesso Aí tem que fazer um pequeno parênteses Para o pessoal não brigar Tem MMOs com sucesso? Tem MMOs com muitos jogadores? Tem Só que se um MMO custou 100 milhões Foi feito para ter 1 milhão de jogadores por mês E tem 200 mil Mesmo que ele tenha lucro Não era o que estava sendo esperado Talvez se a empresa de cara Tivesse desenvolvido um jogo para 200 mil Ela teria um custo muito menor E hoje estaria com um lucro muito maior Mas como ela desenvolveu esse jogo Para ser algo muito maior E não conseguiu Ela de alguma maneira já está no prejuízo Porque ela tem uma estrutura Estrutura de hardware Estrutura pessoal Estrutura toda montada Que ela nunca vai atender O mercado dos MMOs Há bastante tempo Ele está tentando se transformar Se reinventar E não consegue Porque talvez Não exista mais o mercado dos MMOs Da maneira que a gente conhecia O que talvez tenha que acontecer É um novo Talvez o que tenha que acontecer Na realidade É que os MMOs Vão se transformar num jogo de nicho E acabou Isso é normal de acontecer Os jogos de estratégia São jogos de nicho Os jogos de RPG Os jogadores mais velhos Vão lembrar que os RPGs Eram os jogos mais vendidos Há 10, 15 anos atrás Eles vendiam muito mais Que os FPS Na realidade os FPS Naquela época estavam começando Jogos de esporte Nem tinha jogo de esporte Há 15 anos atrás Mais ou menos Não tinham O que fazia sucesso Era RPG Hoje os RPGs São um nicho do mercado Se você não coloca a ação No seu RPG E deixa o RPG Quase como segundo plano Você não consegue explodir Jogos de simulação De naves espaciais De simulação De aeronaves De aviões Todo mundo tinha O jogo da Microsoft De simulação de avião Todo mundo tinha Quantos jogos de simulação De avião você vê hoje em dia? É normal que aconteça isso No mercado E parece que é isso Que está acontecendo Com os MMOs agora Pode acontecer Que venha um MMO Que consiga fazer Uma mudança radical Mas não parece o caso Parece que aquela mudança Que se pedia muito Você falava Não, esse jogo aqui Vai revolucionar No mercado dos MMOs Já aconteceu Só que o nome desse MMO Foi League of Legends Pô, peraí League of Legends não é MMO Não, não é MMO Mas talvez A evolução Dos jogos online Que se pensava Que seria através Dos MMOs Seja de outra maneira Seja através Dos MOBAs Os MOBAs É que vão fazer Essa revitalização Essa revolução No mercado online E não os MMOs E os MMOs Vão continuar sendo Um jogo de nicho Porque o que a gente Está vendo nesse momento É que não tem Por que uma empresa Investir Grandes projetos MMOs Se você quer fazer um MMO Faça um MMO Pequeno Que tenha poucos custos E principalmente Que você possa ganhar Rio de dinheiro Na loja do jogo Rio de dinheiro Com o mais rápido possível Com o menor tempo possível Porque os MMOs Eles eram desenvolvidos Pensando que os jogadores Jogaram 2, 3, 4, 5, 6 anos Hoje em dia Você tem que fazer um MMO Para durar um ano E acabou Se você não teve lucro no ano Meu amigo Já era Não dá mais Tem muitos aspectos Que podem ter contribuído Para esse problema São tantos aspectos E até para ficar mais fácil Para a gente analisar Para a gente debater Eu vou dividir esse vídeo Vou fazer uma semana inteira Falando sobre os aspectos O que pode realmente Ter acontecido Com o mercado dos MMOs E cada um desses tópicos Problemas Que foram enfrentados Ao longo do tempo E podem ter contribuído Para chegar Nessa situação atual Em que Os MMOs Estão cada vez Mais fracos Com menos jogadores E a gente não vê Para onde eles podem crescer Para onde eles podem subir Principalmente Porque os jogadores Não estão lá Os jogadores estão Em outros jogos E o que a gente pode fazer Quem é fã de MMO É se divertir com os jogos Que tem Se adaptar Se adaptar Com os jogos Que tem no mercado Porque não adianta Esperar um jogo Ser exatamente O que a gente quer Porque talvez A gente não consiga mais Nesse mercado dos MMOs Os jogos Como eles eram antigamente Mas vocês O que vocês acham Que está acontecendo Com o mercado dos MMOs Por que vocês acham Que tem tanto problema E os jogos não estão conseguindo Fazer sucesso Deixem os comentários Que estão aqui embaixo Que eu quero saber a opinião De vocês sobre esse assunto Codex Muito obrigado por assistir Tchau Tchau Tchau